Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura, dessa vez sobrevivendo de volta aqui com a nossa grande família Nosso quarteto fantástico de Ceratossauro, tá todo mundo grandão, bem crescido E o nosso grande objetivo hoje é estar sobrevivendo aqui com a nossa família E vambora ver o que a gente vai estar conseguindo aí né Lembrando que minha fome está de boa, mas meus irmãozinhos, a fome deles ali está no nível Deixa eu utilizar meu faro aqui, deixa eu ver se tem alguns nutrientes aqui por perto Parece ter um S logo ali na frente Tem o nosso irmão que está ali na frente utilizando o faro, o bichinho está ligeiro Ele está correndo ali, não sei se ele está procurando alguma coisa Deu um grulidão O que foi irmão? Você viu alguma coisa? Eu senti o cheiro de S Coisas S por aqui, nutrientes bons Opa, a gente está perto de carcaça, hein? Olha só Uma carnezinha, parece ser de Carnotauro, hein? Acho que eu vou dar uma mordidinha, hein? Oh, carnezinha Oh, que maravilha, hein? Enchi um pouquinho da minha fome aqui Pronto O outro ali está dando as dentadas também Tiraram alguns pedacinhos ali, estão fazendo a separação Enquanto isso eu fico atento aqui, mas o meu outro irmão correu lá para o outro lado Bora correndo lá acompanhar ele, que se encontrou alguma coisa Porque provavelmente aquela carnezinha ali não vai durar muita coisa Olha, depois de uma longa caminhada procurando o alimento A gente ainda não teve sucesso em estar encontrando alguma coisa A única coisa que a gente encontrou Uma família de estegossauros E são três Estão bem grandão e não tem condição de a gente estar caçando, né? Opa! Olha só, olha só Um galimigo Vou tentar dar uma mordida nele Opa! E aí, seus estegos? Eu estou indo atrás dos galibigos aqui Mas é perda de tempo Os estegossauros, estão tudo bem? Tem que tomar cuidado para esses bichos não ficarem nervosos com a gente, hein? Olha, agora que eu fui ver Meus companheiros estão de olho no filhotinho dos estegossauros Mas os estegossauros estão bem ligeiros Oh! Isso! Ele conseguiu dar um ataque ligeiro ali Boa, companheiro! Haha! Oh! Opa! Opa! O bicho veio aqui me atacar, rapaz! Que isso? Quase que acertei uma mordida ali no meu companheiro Se não pegou nele, né? Caramba! O filhotinho está bem ali no beral Se eu passar aqui correndo, eu me lasco Vai ser uma tarefa difícil Dar mais uma dentada ali Oh! Nosso companheiro está bem ali no beral Vou tentar distrair aqui Opa! Opa! Oh! Oh! Que show atentado, hein, bicho? Vou tentar chegar pertinho aqui Só para distrair ele Olha o que eu te acerto, seu galimimo Olha o outro passou voado aqui do meu lado Opa! Opa! Aê! Haha! Eu consegui abater o galimimo aqui Já vou encher a minha fome aqui completamente Olha só que maravilha! É comida para a gente Eu estava precisando É, eu acho que não sobrou mais nada, hein Acabou a carnezinha que tinha aqui Ah não, dá para dar umas mordidas ainda Ih, os estegoçados estão nervosos ali Eu acho que o nosso companheiro conseguiu acertar Acabou a carne aqui Opa, opa! Cadê? Onde o filhote foi parar? Caramba, o filhote foi parar lá embaixo Nossa, eu acho que ele caiu ali Eu nem vi ele caindo Eita, companheiros Caramba, o outro está ferido aqui Eu não sei se a gente consegue pegar a carnezinha lá do... Esquergonçauro PP, né? E aí, quem vai? Haha! Um já foi aqui Eita! Isso! Boa, companheiro! Provavelmente ele danificou a perna ali Ele está tentando pegar a carne Até agora ele não teve sucesso Vai, companheiro! É, eu acho que deu problema aí, hein? Parece que ele... Ah! Cuidado! Cuidado! Para a gente não perder mais um integrante do grupo Parece que eu fui o único a ter sucesso aqui na caçada, né? Porque eu caçei aquele galimimo Enchi a minha fome Mais ou menos tranquilo, né? Não encheu muita coisa, galimimo Não dá para fazer muita coisa E o outro está nervoso lá Se estressou Está gritando ali Está falando palavras pesadas na língua de Nossauridia Do Cerato Siridiano Calma, amigo Calma Fica tranquilo aí Felizmente, parece que a gente perdeu a carcaça mesmo Não tem jeito Não tem o que fazer É triste, é triste Ih, perdemos nada? Ah! 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 É... Então eu retiro o que eu disse Não foi só eu que tive sucesso aqui, né? Todos nós tivemos agora sucesso Nosso companheiro conseguiu recuperar a carne ali Do Estegossauro E trouxe aqui para a gente Foi um confronto ali que deu um trabalhinho Mas com um pouco de estratégia a gente conseguiu, né? Eu dei minha ajudinha aqui do jeito Eu estou num galimimo Mas todo mundo trabalhou de alguma forma, né? Pronto, olha aí, ó Minha fome está completamente cheia Posso ficar mais tranquilinho Posso relaxar um pouco Aí, eu vou deitar aqui para descansar com meus irmãozinhos Depois a gente continua com a nossa saga de sobrevivência aqui, né? É isso aí, irmãozinhos O trabalho foi lindo aqui Ó, estou vendo uns bichos lá Ah, os Estegossauro Eles estão perto ainda daqui Não se afastaram ainda Provavelmente vão procurar o filhote reencarnado E o nosso companheiro está no giradiquenço Ele deu um arremesso recorde O bicho atentou O esqueleto lá na ponte Que caiu lá do outro lado Dentro da água ali Caramba Olha, companheiro Você tem uma giratória Potente, hein? Caramba, o bicho jogou o negócio longe aqui Fiquei até surpreso agora, né? Vou me levantar aqui Família, estou recuperado Estou tranquilão Ah, vou ficar aqui de prontidão Olhando para vocês Vocês estão meditando aí Vou olhar para todos os lados aqui Deixa eu ficar atento Deixa eu me certificar Que não tem nenhuma outra criatura Rondando aqui Tentando armar uma armadilha para a nossa família Espero que não, né? Se qualquer coisa A gente já vai para cima Tudo, dá dentada A gente está ligeiro aqui Mas eu estou também, né? Estou escutando um bicho grunindo lá embaixo A gente tem uma visão bem ampla Daqui de cima também Dá para ver bastante coisa Aparentemente Eu não estou vendo nada Mas provavelmente O bicho que está gritando Está escondido por aí Está mais aqui para baixo A gente está mais escondido ali Atrás das partes rochosas Mas eu acho que a minha família aqui Já vai continuar a migração, hein, família? Acho que já chegou o momento Da gente sair fora daqui, hein? Opa, opa! Ha, ha! Oh! Mordi! Toma ali! Caramba, o bicho veio e me atacou aqui com tudo! Ha, ha! Você não vai escapar assim não, sacerato! Mordi! Mordi! Isso! Quase se mordemos aqui! O outro tentou fazer uma gracinha ali Mas se lascou Vai, família! Dá dentada nesse cerato! Vambora! Deixa eu carregar uma dentada aqui Entrou ali no meio do mato Opa! Mordi! Isso! Ele estava levando a gente para uma mardilha Oh! Foi atrás Mordi! Mordi! Isso! Ai! Nossa! Uma emboscada! Caramba! Isso! Mordi! Os bichos estão se enfiando no mato ali Opa! Opa! Estou mordendo! Estou dando dentada! Vou me afastar aqui Porque o cinturou vim atrás de mim ali Opa! Opa! Quase que a gente se mordeu aqui Estou enfiado no mato Esses bichos aí são estrategistas São da odeia Do mato! Opa! 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 Nossa! Eu acho que eu me lapei ali um pouco Tentei encaixar uma dentada ali Eu não sei se eu acertei não E o nosso companheiro foi lá para baixo Acho que o confronto está lá embaixo Tem dois correndo ali Vou tentar alcançar para estar ajudando Ah! Está rolando sim a briga aqui Calma família! O reforço está chegando aí! Um aqui já deitou do nosso companheiro O bicho se meteu lá no meio do mato Fugiu da gente Mas parece que o nosso companheiro ainda tem uma visão dele Eu vou tentar chegar perto Estou escutando dentada aqui Está no morde-morde Não dá para enxergar nada Opa! Mordi! Aê! Cheguei aqui com uma dentada Duas dentadas E eu consegui estar batendo ali junto com o nosso companheiro O Ceratossauro Vocês viram a estratégia desse Ceratossauro? Que trabalho organizado bonito que eles tiveram, né? Mas a gente conseguiu ser superior A estratégia dele Aí conseguiu superar, né? Um pouquinho de calma Vocês viram que um Ceratossauro pequeno Bem para cima ali, né? Saiu correndo Brigou com a gente um pouco E foi em direção ao bando de Ceratossauro Que estava escondido dentro dos arbustos ali Tudo encolado E eles começaram a sair um de cada vez Indo e voltando, indo e voltando Atacando a gente Até que na hora a gente ficou ali Meio que é isso? Os bichos são estrategistas Mas a gente elaborou a nossa estratégia, né? A gente meteu dentada com violência em todo mundo A gente desceu o sarrafo desses bichos É, amigos Aqui, comida Comida para a gente Vambora, vamos comer Gostei, gostei Os Ceratossauro Que fizeram essa emboscada para a gente aí Estou de parabéns Estratégia muito boa Eu gostei Ficou massa Olha, jogam bem, hein? Pronto Aí eu enchi minha fome todinha É, família A gente tem que ficar ligeiro, hein? A gente se sacou dessa Mas eu acho que se a gente tivesse Num número menor Com certeza a gente teria se lascado E muito Com esses Ceratossauro aí, né? Ó, bichinho sinistro É de alguma aldeia de ninja aí, né? Vou ficar ligeiro aqui Olhando atentamente Opa, opa Estou escutando uma gritaria Parece que está rodando uma confusãozinha aqui, hein? Está rodando uma brincadeira Estamos perto aqui dos seus Ceratossauro de novo Eu estou meio nervoso ali Ó, nossos companheiros estão brigando aqui Ah, com o Paki Toma, Paki Opa Passei dando dentada ali com tudo Vou ficar ligeiro aqui Que Paki é um bicho perigoso, né? Uma cabeçada ali É um osso quebrado Opa 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 Corre Nossa Isso Nosso companheiro grudou em um ali Deu uma dentada violenta Mas os Paki estão ligeiros Eles estão indo para perto dos Estegossauro Para os Estegossauro atacar a gente Vamos embora atrás O bicho entrou no mato ali Opa Isso aí é perigoso, hein? Ó o outro saindo do meio do arbusto ali Para tentar me atacar Ah Eita Eita Emboscada Emboscada, família Os cara Os caras estão armando um negócio ali bonito Para a gente cair Eita Meu turbo acabou Nossa, agora eu não consigo nem correr mais atrás deles Isso Boa Boa Aê Desintegraram o parque aqui Cheio do bicho Subiu E mais uma grande caçada para a nossa família de Ceratossauro E os bichos estão acedendo aqui, hein? Mais uma carnezinha para a gente aí Bora se alimentar aqui, né? Mas pessoal Espero que vocês tenham gostado da nossa grande jornada de sobrevivência Com o nosso quarteto de Ceratossauro Que está uma coisa incrível Que está uma coisa linda Estamos caçando tudo Ai, pronto Enchi a minha fome Vou até deitar aqui um pouco para descansar Na verdade não vou deitar não Na verdade eu vou é sair fora daqui Porque o Ceratossauro já vem me olhando ali Estranhamente Quero te dar uma raquetada aqui com meus espelhos Mas pessoal A gente vai ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Comente aí o que vocês acharam da jornada Com o nosso quarteto bonitão aí, né? A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos por ter assistido Um grande abraço Se você for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho A gente deixa o like Compartilhe Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti